Júlia meninas, Júlia meninas, tudo pô, meninos, tudo pô, sejam bem-vindos a mais um café aqui com o RS, um café aqui com a gente. E aí no vídeo de hoje a gente vem falar sobre uma hashtag, né, pra mais conhecidas também aqui no Brasil como o Jogo da Velha, muito famosa no Instagram, no Facebook, nas redes sociais da vida, chamada TBT. O que significa, qual a sua origem, como tudo começou, enfim, se você tem Instagram, se você tem Facebook, com certeza você já viu essa hashtag em algum lugar, ou em vários lugares. Porque nós, brasileiros, né, como todos bons pobres, a gente viaja uma vez por ano, aí tira 500 mil fotos, aí tem TBT pro ano inteiro, né, que a gente pôs TBT, TBT, mas afinal de contas, o que é TBT? TBT é uma sigla do inglês chamada Troll Back Thursday, que significa, em tradução literal, quinta-feira do regresso, regressando à quinta-feira, ou de volta à quinta-feira, que é onde você está numa quinta-feira, e poste uma foto de momento alegre, feliz e contente, serelepe, do seu passado, né, e coloca ali a hashtag TBT. Bom, a origem, né, você sabe, o sucesso, ele sempre tem vários pais, enquanto o fracasso é órfão, o sucesso é que tem vários pais, então todo mundo reivindica ter inventado a sigla e blá blá blá. Mas o que a gente sabe é que o mais provável é que uma marca de calçado, chamada Nice Kicks, começou no seu Instagram, na época, a postar vários tênis famosos deles antigamente, toda quinta-feira, e essa hashtag, por causa deles, popularizou, e hoje tá aí a gente postando TBT toda quinta-feira, né. E por isso também que você deve ver no seu Facebook, aquele cristal sem defeito, sempre tem, né, o hipsterzão que fala assim, ai, posta TBT sem ser quinta-feira, nem sabe o que significa e tá postando. Bom, agora você sabe. E é isso, dúvidas, deixa aí nos comentários, quiser falar com a gente, falem aí, é sempre um prazer falar com vocês, a produção agora pede pra mim implorar o like de vocês, então deixa o seu like, se inscreva, compartilha esse vídeo, né. Compartilhe com a sua tia, que foi viajar pra Mungaguá e agora tá postando TBT toda quinta-feira. Enfim, que é um sucesso, ok, gente? Beijão, até mais, tchau, tchau.